No complexo naval de Itaguaí, o submarino Riachuelo entra pela primeira vez no mar. O gigante de aço de mais de 2 mil toneladas e 75 metros de comprimento é o primeiro de uma frota de novos submarinos de fabricação totalmente brasileira. O lançamento ao mar do primeiro submarino, primeiríssimo submarino de fabricação nacional é motivo de justificado orgulho para todos os brasileiros. Estamos dando prova renovada da excelência de nossa indústria naval. Estamos mostrando que juntos, os brasileiros, somos capazes de superar qualquer desafio. O Riachuelo foi desenvolvido dentro do ProSub, programa de desenvolvimento da Força Naval em andamento desde 2008. A meta é produzir cinco submarinos, sendo quatro convencionais. O quinto equipamento deverá ser um submarino movido à energia nuclear, que será concluído até 2029. De acordo com a Marinha, já foram investidos mais de 17 bilhões de reais no programa. A previsão é que até 2029 sejam aplicados 35 bilhões de reais. Festejamos uma conquista para a sociedade brasileira e a comprovação da qualificação profissional e industrial instalada no Brasil. A cerimônia de lançamento do submarino Riachuelo contou com a presença do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. A primeira-dama, Marcela Temer, é a madrinha do novo submarino e o batizou com uma garrafa de champanhe. Que Deus abençoe este submarino e todos os marinheiros que aqui navegarem. Os submarinos são de tecnologia francesa, transferida e parcialmente modificada por especialistas brasileiros. O submarino Riachuelo tem capacidade para transportar 35 marinheiros em viagens que podem durar até mais de 70 dias seguidos. Ele tem uma tecnologia, tanto do casco do submarino como do submarino, que todos os equipamentos, que é muito moderno. Esse submarino foi concebido como, enfim, transferindo a tecnologia dos submarinos nucleares francês também. Todos os equipamentos, o sistema de combate, as comunicações, são mais modernos que os outros que estão hoje em se aviso dentro dos outros marinhos. De acordo com a marinha, o submarino será usado no patrulhamento da região chamada de Amazônia Azul. É uma região que guarda um patrimônio de valor inestimável, legado que o Brasil busca explorar protegendo-o e sabendo que precisa preservá-lo para as próximas gerações. Podemos, enfim, olhar de cabeça erguida para o futuro. Podemos caminhar confiantes de que estamos, todos nós, no caminho certo. Podemos, novamente, nos orgulhar de grandes conquistas, como esta que estamos celebrando no dia de hoje. Freire no canal. Los iSEs são regras. L Co�� Τsa. corner Cora Pana Cora'. Se inscreve no canal.